Esquete com a nossa turminha! Aí, eu vou aliviar, eu vou aliviar Aí, eu vou me aliviar Eu vou aliviar Nham-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-i Oi, professor, cheguei Sossego, você atrasou dois segundos Um bom aluno nunca se atrasa dois segundos Nem... três Não. E quatro. Sossego. Um bom aluno nunca se adressar. Sabe o que é, professor? É que eu andei pensando, pensando... E vou cancelar todas as aulas mesmo. Cancelado? É. Eu não preciso, sabe, ficar estudando, não. E eu posso saber por quê? Por quê, professor? Porque eu sou um popstar. O popstar também precisa de conhecimento. Sabe o que é, professor? É muito mais legal ficar no meio da garotada. Eles ficam ouvindo as minhas músicas, brincando com os meus brinquedos. Sabe, assistem o meu programa de TV. É muito mais legal ficar com a garotada. Certamente, certamente. Os diamantezinhos são incríveis. Mas são crianças. E precisam de exemplos para se tornarem adultos ótimos. E você é um exemplo para elas. Eu é o Sossego da Sossegolândia. Sou um grande exemplo mesmo. E você, Sabidão, meu professor Sabidão. É um exemplo muito bom pra mim continuar aprendendo. É, Sossego. Pra mim cantar as músicas certas. É, Sossego. Pra mim aprender o português certinho. É, Sossego. Pra mim continuar na luta, né, Sossego. Foi. Não existe pra mim fazer. Não, mas não é pra você mesmo. É pra mim. Certamente, certamente. Mas o correto é dizer pra eu fazer. Só pra você. Você tá querendo pegar o meu lugar? Não, 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 não. Toda frase, Sossego, tem um verbo para conjugar. Ou é o verbo. 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 Verbo é a palavra que indica ação. Exemplo. Comer. Adoro comer. Que indica o estado da natureza. Exemplo. Chovei. Adoro chuva. Chupa. E o estado. Exemplo. Estar. Eu tô. Eu tô. Entendi. 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 Eu, palhaço Sossego, estou sempre disposto para eu aprender com o meu professor. Para eu entrar na casa das crianças. Para eu ser cada vez mais inteligente. E para eu ter cada vez mais fãs. Ah. Diamante dos diamantes. Como estão orgulhosos. Ah. Sabendo. Parabéns. Nos vemos na próxima aula. E... Então tá bom. Então tá bom. Na próxima aula. E você aí de casa, Felica, esperando a gente assistir a próxima aula. Viu? Comigo e com sabidão aqui. Vê se não dá muita lição, viu? Porque eu gosto de brincar de slime. Tchau. Tchau, professor. Ai, se gostou do meu caderno novo, muito bonito. Ah, professor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.